O que aconteceu? Estão discutindo, brigando? Mal. Certo, então, por favor, veja se alguém pode ficar para receber o veículo. Veja isso para mim, tá bom? Por favor. Bom, vocês me desculpem, eu sou o Martim Vargas. Dique-se alguém. Júnior ou alguém. Podemos ir até o meu escritório para que me expliquem o que vamos fazer? Sim, obrigada. Escolhemos o Martim porque ele consegue fazer loucuras e o que a gente precisa é exatamente de um louco para esse desafio. E em que posso ajudá-los? A gente está querendo surpreender o meu pai, fazendo o carro que ele tanto gosta, mas é uma coisa que não existe. Vamos realizar o sonho do meu pai de ter uma picape moderna e que por fora é uma Bronco da sua juventude. Primeiro, deixa eu contar os gostos do meu pai, beleza? Sim. Ele gosta muito da Bronco F-150. Especificamente do ano 79. Acho que ele tem umas 15 dessas. 15 Broncos? E todos são modelos 79? Sim, todos são 79. Ah, que legal. Vamos usar uma Ford 250. Ah, tá certo. Vamos ver se eu entendi. Vocês querem que eu monte a Bronco em cima da Ford moderna? Sim, por favor. Bom, é o seguinte. O que eu acho que vai ser mais complicado é pegar a carroceria da Bronco e colocá-la na 250. Porque de fato vai ficar maior e isso vai ser um grande problema mesmo. Já pedimos pra vários mecânicos, mas ninguém se atreveu. E sei que vai ser bem difícil porque ele é um perfeccionista quando se trata de carros. É? Os irmãos Oguim estão me pedindo um trabalho que não existe. A fusão de uma Ford 250 numa Bronco 79. Bom, então eu acho que dá pra ver o quanto ele gosta de carros com portas de asa de gaivota. Será que dá pra colocar uma porta com asa de gaivota pra gente? Claro que dá. Com licença, já consegui duas pessoas que fiquem pra receber a grua. Você manda o orçamento, por favor? Sim, sim. Podem deixar. Assim que o veículo chegar, em seguida eu mando o orçamento. Tá bom? Com os outros mecânicos foi um problema porque ninguém quis se atrever. Estamos indo, Martim. Perfeito. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado. Ah, um falava do orçamento, outro falava que seria muita mão de obra ou que o prazo não ia dar com o nosso pedido. Bom dia, maestro Memo. Bom dia, maestro Memo. E aí, e aí? Tudo certo? Ontem à noite o segurança recebeu. Com essa carroceria vamos montar o chassi de outra picape quase nova. Vamos ver o que espera pela gente. É, vamos ver isso. Eu nem imagino quebra-cabeça. Se a gente tiver que... Nada que o Super Cala não possa fazer. Vamos nessa. Navarro! Oi, cadáver! Fazia muito tempo que uma Bronco 79 não passava por aqui na oficina. Esse é um veículo que quando eu era jovem, quem andava nele e se sentia galã. Temos que ressuscitar esse morto aqui. Temos que cortá-la e ampliá-la em um metro e trinta e cinco. E o mais importante, a carroceria, do jeito que está, vai ser colocada em cima de um veículo novo. O mais moderno que existe. Entenderam? Vai ter um balcão? Vai ter balcão, vai ter todo o luxo possível, senhor. Que cara de preocupado é essa? Bom, é com essa porra aqui, olha só. Bom, então eu checo a parte de dentro. Por favor, vamos lá. Fica animado. A inveja que eu tenho do Navarro é que ele pode fugir no momento certo. Agora mesmo, eu diria que podemos pegá-la e colocá-la na linha e começar a desmontá-la toda, para que venha outra picape nova para iniciarmos tudo isso. Tá bom. Tá bom assim? Vamos nessa. Vamos nessa. Essa carroceria forma parte da segunda geração deste modelo. Para conseguir uma adaptação fora do normal, temos que desmembrá-la em três partes. Frente, cabine e caçamba. Retirar o chassi e colocar na moderna picape do Aze. Tirar a frente e a caçamba e em seguida construir o grande quebra-cabeça para adaptar, alinhar e moldar cada centímetro da lataria. Colocar uma porta estilo asa de gaivota e transformar o interior numa luxuosa menuzine para curtir com toda a família.